Eu tinha mostrado em outro vídeo essa pistolinha, esse blasterzinho aqui né, só que eu resolvi que ele vai ter outro papel cênico né, ele vai ser uma espécie de radar assim né, um sei lá o que é um detector, e aí ele vai estar ligado por esse fiozinho aqui, nesse aparelho. E isso aqui é o que? É um gabinete de um micro-system, sei lá, um falante né, quebrado no meio, aí eu adicionei essa peça aqui, que eu não sei o que é, mas ela dá um relevo a mais né, que isso é importante, porque você quer adicionar cores e tal, e dá uma ideia de complexidade na peça né. Botei essa chapinha aqui metálica, esse fio, enfiado aqui, essa redinha é o que? É a redinha de uma raquete de uma tapa longa ou quebrada, cortei ela e tal, deixei ela abaulada, depois eu vou obviamente na hora do acabamento deixar ela parecendo enferrujada. Aqui dentro são dois transferidores de papel, da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, então eu já saí da escola já faz bastante tempo, então esse aqui é bem velho. Então são dois transferidores, eu pus um de bunda pro outro, dei uma abaulada também, e aí depois eu vou adicionar talvez alguma coisa neles, algum detalhe a mais. É, essa pecinha aqui, se isso aqui tivesse, ele tá fudido já né, mas se ele tivesse funcionando ainda, eu não usaria pra isso, eu usaria pra função dele mesmo, alguma coisa eletrônica. Então eu costumo usar coisas realmente que já tão, né, meio, que não dá pra usar pra que elas servem né. Olha só, o negócio encaixa certinho aqui ó. Aí eu adicionei essa parada aqui, que você coloca pra, em paredes né, pra cano e tal, é, o cabinho que vai ligar no, nessa, no, nesse equipamento, né, aí ele encaixa aqui, tá vendo, ele fica encaixado. E aí eu vou adicionar esse fiozinho aqui ó, colocar nesse furinho, depois ligar ele aqui, depois aqui, depois aqui, né, ligando os pontos pra tapar os furinhos com o fio, né. Eu tampei o fundo com um papelzinho paraná, vou dar um acabamento também, pintar. E aí, ele tem esse pezinho aqui ó, eu vou fazer talvez um pezinho, só que o que que acontece? Como tudo tem que ser aproveitado ao máximo, eu tô meio sem recursos e ideias pra finalizar essa última parte do cenário, tá vendo, é o cenário. Então enquanto isso, eu vou pra dar o acabamento, eu vou colocar aqui ó. Eu vou adicionar ela como um elemento do cenário. E aí na hora de gravar a externa, né, onde vai se o personagem vai usar isso aqui, eu simplesmente tiro e uso, né. Até então ele vai ser um equipamento aqui ó, pra complementar o cenário. E é isso aí, depois que eu der o acabamento, como sempre, eu mostro ele. E aí